Espresso da noite, na estação, sai desse trem, meu coração. Luzes da cidade, ficam pra trás, não há ninguém, desse maldito vagão. Eu continuo fumando na escuridão, eu continuo fumando na escuridão. Espresso da noite, o que você arrumou, que tolo eu fui. Agora tenho que esperar, até a outra estação, na solidão. Aqui nesse trem, só o terra e o chão. Eu continuo fumando na escuridão, eu continuo voando na escuridão. É trem É trem É trem É trem É trem Obrigado.